Vamos tomar banho, filha? Não. Vamos? Não. E hoje sabe o que a gente vai fazer? Lavar o cabelo! Eu não quero. Por quê? Porque eu não quero, galinha. Por que você não quer? Porque eu não quero. Filha, precisa lavar o cabelo. É muito importante a gente tomar banho, ficar cheirosa, lavar o cabelo pra não ficar com nenhuma sujeira, nenhum bichinho na cabeça. Eu não quero lavar o cabelo. Filha, mas precisa. Eu não quero. Fala pra galerinha que é importante lavar o cabelo. É importante lavar o cabelo, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Mas precisa. Vamos lá tomar banho? Não. Você pode levar uma boneca? Não. Vamos? Não. Só um pouquinho? Não. Por favorzinho? Não. Não? Não. Mas a gente precisa tomar banho? Deixa que ela cair. Deixa que ela cair, meu irmão. Sim? Não. Eu já fiz um montão de carinha. Sim? Não. Sim. Fala pra galerinha que você já volta pra mostrar o cabelinho lavado. Olha, amanhã eu vou usar... Amanhã não, daqui a pouquinho, né? Vamos lá lavar? Isso. Vamos lavar o seu chulézão também. Que ó... Te fedor? Nossa! Vamos lá tomar um banho. Eu voltei, gente. Olha como meu cabelo ficou. Lavadinho e cheiroso, né, filha? Lavadinho e cheiroso. Balança ele assim, ó, pra galerinha ver. Nossa, que cabelão lindo. Agora a mamãe vai secar ele, tá bom? Olha, mãe. Ai, que linda. Olha, mãe. Olha no neném, mãe. Que lindo, que lindo. Que cabelão pra lá e ir pra lá e olha. Nossa, tá linda. Vamos secar agora? Vamos? Vamos? Vamos lá. Eu vou terminar de secar o cabelinho dela e já volto. Eu vou terminar de secar o cabelinho dela e já volto.